E aí, Stannler, com boca toda, chama e vem Chama as experiente e as novinha do mal Vai rolar a putaria, vai rolar o bacanal Traz as camisinha pra noite ficar legal Acende o do verdola pro clima ficar normal Ela rebola, nós bola, ela taca a bunda no pau Ela rebola, nós bola, ela taca a bunda no pau Sobe, vai novinha, começa a roubar canal Desce, vai novinha, trava, pois cê tá no pau Vai rolar, rolar nelas, vai rolar, rolar nelas Rola nas piranha, rola nas cadela Vai rolar, rolar nelas, vai rolar, rolar nelas Rola nas piranha, rola nas cadela Rola nas piranha, rola nas cadela Pode vir geral, pode vir geral, ela tá pelada A Zatai, Zatai na piranha do bacanal A Juliane e a Marcela, piranha do bacanal Viviane e a Vanessa, piranha do bacanal Essa aí gosta de rua, essa aí gosta de pau A Larissa e a Luana, piranha do bacanal A Rafa, Ria, Mayara, piranha do bacanal A Alessandra e a Daiana, piranha do bacanal Essa aí gosta de rua, essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela faz, fica geral Essa aí gosta de rua, essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela faz, fica geral Chama as experiente e as novinha do mal Vai rolar a putaria, vai rolar o bacanal Traz as camisinha pra noite ficar legal Acende o do verdola pro clima ficar normal E ela rebola, nós bola, ela taca bunda no pau E ela rebola, nós bola, ela taca bunda no pau Sobe, vai novinha, começa o bacanal Desce, vai novinha, trava, pois cê tá no pau Sobe, vai novinha, começa o bacanal Desce, vai novinha, trava, pois cê tui, cê tui, cê trava Vai rolar rolar nelas, vai rolar rolar nelas Rola nas piranhas, rola nas cadelas Vai rolar, rolar nelas Vai rolar, rolar nelas Rola nas piranha Rola nas cadelas Rola nas piranha Rola nas cadelas Ela tá pelada As Ataí, Ataína Piranha tô bacanal A Juliane e a Marcela Piranha tô bacanal Viviane e a Vanessa Piranha tô bacanal Essa aí gosta de rua Essa aí gosta de pau A Larissa e a Luana Piranha tô bacanal A Rafaela e a Mayara Piranha tô bacanal A Alessandra e a Dayana Piranha tô bacanal Essa aí gosta de rua Essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda Que ela faz tudo em geral Essa aí gosta de rua Essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda Que ela faz tudo em geral Canal Funk Pra mim você é o mais Pica danado NERDO 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 NERDO